Alana tem 11 anos, aluna da escola municipal professor Ulisses Falcão Vieira. Participou da criação da obra e falou sobre felicidade. É quando a gente tem vontade de rir, falar alto, dançar, abraçar as pessoas, tudo ao mesmo tempo. Esta é a proposta do dicionário ilustrado de sentimentos. Resultado de uma convivência com crianças durante oficinas realizadas em hospitais, escolas, bibliotecas e instituições não governamentais. O tema? Sentimentos, os mais variados possíveis. A gente foi até os espaços conversar com as crianças para que a gente conseguisse um dicionário que estivesse realmente muito próximo a elas. Então eu percebi que o universo de sentimento das crianças não pode ser limitado pela língua formal. A obra recebeu o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do governo federal. O lançamento aconteceu neste fim de semana na Biblioteca Pública do Paraná. A Nina tem 10 anos, né Nina? 10 anos. Está no sexto ano do ensino fundamental. Mas apesar de tão nova, ela já eterniza através da escrita o que pensa e o que sente através de poesias, né Nina? Você tem o hábito da leitura já, né? Então, eu já fiz duas poesias e eu sempre assim gostei. Eu acho que poesia é uma coisa legal e eu gostei muito desse livro porque fala bastante sobre sentimentos. Então, poesia e sentimento para mim está sempre tudo meio ligado, assim. Este é o terceiro livro lançado pela escritora campinense Fernanda Salgueiro. A ilustração é do curitibano André Mendes. O dicionário pode ser adquirido gratuitamente pela internet. Às vezes a criança não vai expressar o sentimento da mesma forma que a gente expressa. Então, teve um dia que uma criança falou assim, eu tenho um sentimento, alívio. Alívio é sentimento? É, e é um sentimento maravilhoso, né? E eu acho que esse livro vai poder contribuir para que a criança perceba o que ela está sentindo, para que amplie o repertório dela sobre os sentimentos e para que ela realmente sinta vontade de ler algo que ela se identifique. Então, é esse o nosso desejo. E aí E aí E aí